Faça a resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a paz Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Eu cumpriu a desprezir, irmãos e meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, quem esteve aqui hoje pela manhã Ouviu uma palavra muito simples, direta Sobre a incidência do inimigo na nossa terra As brechas que nós abrimos sem perceber Sete brechas que nós pegamos aqui hoje pela manhã E eu fui para casa O apóstolo, na saída ali, perguntou para mim, você quer pegar de novo? É a mesma coisa que eu ia perguntar para mim, você quer beber? Água Queridos, eu preciso de pegar para mim, me sentir bem Para mim, sentir a presença do Senhor na minha vida Não basta só ler a Bíblia, não basta só ler a igreja No meu caso, eu preciso pegar E aí eu estive na casa dele, nesse tempo todo Com muita alegria, com muita paz Fiz uma voz sem RT hoje Lá Mas aí o Senhor disse para mim, olha Você Eu preciso falar de Jesus primeiro Então começando com o apóstolo Seguindo Os ditames da igreja Nós teremos Hoje e no próximo domingo Quando eu pregar novamente Eu vou terminar essa pregação de hoje A coisa tão interessante, pastor O que é Uma sequência entusiástica que nós temos Que o pastor Fábio chegou perto de mim Falou assim Você vai pregar sobre o apocalipse Eu vou pregar sobre o apocalipse na segunda parte Eu quero que você veja para mim Tem 19 citações do apocalipse aqui Na segunda Qual que é a primeira parte do apocalipse? Qual que é a primeira parte do apocalipse? Oi? Tira o apocalipse Queridos É porque ele Olha o que tem escrito aqui, pastor Você me ajuda aí para mim Citação do apocalipse aqui Qual que é o apocalipse? Apocalipse 11, 2 Aqui 13, 16, 18 Aqui Capítulo 1, 5, 7 Queridos, nós vamos pregar sobre o apocalipse Na segunda Na segunda parte dessa pregação de hoje E eu resolvi falar de Jesus Porque o inimigo existe talvez Nós devemos falar sobre ele O pastor O pastor sugeriu que nós fizéssemos um seminário De três dias de batalha estadual Nós vamos estudar E vamos trazer essa palavra aí Para nós Mas hoje O nosso título Da pregação de hoje é Os sinais da volta de Jesus Fala-se para ver os sinais Da volta de Jesus Então hoje nós vamos ver os sinais Bíblicos E na segunda parte Os eventos que estão Batendo com aquilo que está aqui na Bíblia É coisa profunda, coisa séria Coisa verdadeira E por que nós vamos fazer isso hoje Porque Nós estamos com a festa Nesse Carnaval Lá nos Estados Unidos A palavra Carnaval Significa Dança da carne Ela significa Energia à carne Então eu queria trazer uma palavra de reflexão para nós Vamos abrir nossa Bíblia em João 14 Versículo 3 E 4 Para que vocês possam sentar Porque nós estamos em pé já há bastante tempo Diz assim João 14 Versículo 3 e 4 E se eu for E busque para um lugar Virei outra vez E nos levarei para mim mesmo Para que aonde estiver Estejai Vossa Da rei Mesmo Vossa vez Para nos voar E conhecer o caminho Mas disse-lhe Tomé Senhor Nós não sabemos Para onde vai E como podemos saber O caminho E disse Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém meu pai Se não por mim Se vós me conheceis a mim Também conhecereis o meu pai E já desde agora O conheceis E o tem de Cristo E disse-lhe Senhor Mostre-lhe o meu pai O que nos bastaria E disse-lhe Jesus Estou há tanto tempo Convosto Que não me tem desconhecido Felipe Quem me vê É meu pai E como disse-lhe o nosso Meu pai Não creste-lhe Que eu estou O pai E que o pai Está em mim As palavras Que nos digo Não as digo De mim mesmo Mas o pai Que está em mim É que faz As obras Crede-me Que estou O pai E o pai Em mim Crede-me Ao menos Por causa Das mesmas obras Na verdade Na verdade Nos digo Que aquele Que vem em mim Também fará As obras Que eu faço E as fará Maiores Do que essa Porque eu Vou para o meu pai E tudo Quando pedisse Em meu nome Eu faria Para que o pai Seja glorificado Com o filho Se pedisse Alguma coisa Em meu nome Eu farei Se me amares Guardareis Os meus fundamentos Podemos acertar Queridos Essas passagens Ela é tão conhecida Que eu te garanto Para vocês Que alguns de nós Quando a ouvimos Nem percebemos Ela mais É tanto repetitiva Que a gente Não consegue Perceber A grandeza Dessa passagem Se eu for Fala assim Se eu for Ele foi É porque Ele falou isso Antes dele Talvez até Para testificar Que está gravado Dessa forma Ele disse algo Que iria acontecer Algo que Acontece conosco Se eu for Eu vou preparar O lugar E vou voltar Se ele foi Ele vai voltar Fala assim para mim Se ele foi Ele vai voltar Se eu for E vos preparar O lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que Onde eu estiver Nós já estamos O que Jesus Tem a ver Comigo e com você O que a gente Fala tanto de Jesus E sempre fala dele De maneira Quase que Impetida É porque ele Veio aqui Nessa terra Sendo o filho O filho do Altíssimo Imaculado Nunca pecou Conviveu conosco De maneira Limpa Instruiu os discípulos De maneira Pura Fez milagre Fez milagre Curou Foi Ofendido Humilhado Crucificado Ressuscitado E ele Ele pede Para que nós Acreditemos em ele Que quem vê ele É o pai Quem está com ele Está com Deus Quem segue os mandamentos dele Também segue os mandamentos de Deus Quem ama ele Ama também a Deus Aleluia E quem amá-lo Tem que guardar os seus mandamentos Olha Deus Aleluia Eu fiquei refletindo Nessa passagem lá Hoje E fiquei pensando Se eu transformar O amor carnal O sentimento de relacionamento Entre o homem Com o homem Com a mulher O amor fraternal Qualquer tipo de amor A gente ama por quê? Como é que você ama a sua esposa? Seu marido? Seu filho? A gente ama Querendo proteger? A gente ama Com orgulho? A gente ama Querendo dar o melhor para ele? A gente ama Não deixando ele errar conosco? Como é a maneira que você ama? Porque o amor de Cristo É tão profundo Por mim Por você Que ele está dizendo Que ele vai voltar Por ele mesmo Para quando ele voltar Aonde ele for Nós desejamos com ele Eu vou perguntar para você Em nome de Jesus Para mim e para você Se o Senhor voltar essa noite Você está preparado para ele? O seu coração está limpo Para ele? Mas é O seu comportamento O seu pensamento A sua roupa A sua indumentária A sua estipe moral Você está preparado para isso? Meu Deus Eu vou ler de novo aqui Porque Eu gostaria que nós Repetimos disso Se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que aonde eu estiver Vós Estejais também Então note bem Eu preciso estar Amar Respeitar Querer Nos nossos Senhor É porque Ele vai me buscar Eu preciso estar preparado Para receber ele Como eu me preparo Para receber um amor Um namorado Uma namorada E como é que a gente Recebe uma namorada? Apaixonado? Preparado? Cheio de culores Respeitoso Trago um buquê de flores Me perfumo Tomo um banho Visto a melhor roupa Moralmente É da mesma maneira Que nós temos que receber o Senhor Nós temos que Nos abrirmos Para ele De tal maneira Que a minha forma de agir O meu comportamento Ele seja verdadeiro Para ele Então Eu estou falando Dos sinais Que me faz Perceber O noivo Que se abotei Meu Deus Eu estou perdendo algo Que a gente Não está Preocupado Com isso Nós estamos Preocupados Em Fazer Acordos Meu Deus Por estarmos Na besta De carnaval Alguns amigos Que ficaram De vir No pé De manhã Entendeu? Por estarmos No período De carnaval Essa subinha Maravilhosa Porque A maioria Os ânimos Nessa barulhinha Que está na rua E o trânsito Até mais Não Por estarmos No carnaval Está todo mundo Querendo Descansar Fazer nada Repete o que? Não fazer nada Também não vindo Na igreja Tirando Deus Do negócio Queridos Se você for Daqui dois dias Três dias Acabou o carnaval Daqui quatro Cinco dias Nós estamos Recebendo O parto Salarivo Do mês de fevereiro E o Senhor Continuará E não terá E não terá Firme Aguardando Os nossos comportamentos E aguardando Alguns de nós Nunca mais Nós veremos Ele de novo Nessa vida Aquele que adobesceu Aqui Só vai vir Na volta Nós vamos Tregar Nesses dois domingos De uma maneira Tal Que nós vamos Despertar em nós Além dos sinais As promessas Que Ele determinou E os estatutos Que Ele criou Para que Ele possa voltar E a maneira Que eu tenho Que agir Até que Ele volte Porque Ele É zeloso Fala assim Jesus É zeloso Ele não brincou Ele não brinca Ele falou Eu vou voltar Eu vou te Só tenho um detalhe Você não sabe A hora que eu vou vir E nem como eu virei Mas eu virei E quando eu vier Se você não estiver Com os meus estatutos Vai acontecer Alguma coisa De você É o que nós vamos Perder Eu pergunto Para você Novamente Se o Senhor Voltar hoje Se o coração Preparar Presidente Você Ora Senhor Volta Me dá um sinal Que eu possa fazer Para que eu possa Não te surpreender Negativamente Senhor Eu quero que o Senhor Volte Rápido Mas se o Senhor Ajar conveniente Demora mais um pouquinho E fala comigo Para mim Para me cuidar O que eu tenho que fazer Para me salvar Quem está perto de mim O meu amor por você É tão grandioso Que eu quero amar Que está do meu lado Da mesma maneira A minha forma De te sentir É tão profunda E verdadeira Que eu quero praticar isso Para as pessoas Que estão à minha volta Queridos Nós temos uma forma Grossena Estúpida De relacionar com as pessoas Se você não Fazer o que eu quero Eu não quero mais Contar com você Eu não quero mais Se você não me agradar Tchau para você A gente tem maledicência A gente tem mentira A gente tem rancor É o que nós pegamos Hoje Pelo menos Isso E o Senhor se tristece Porque Meu Deus Ele Ele está no lar Filho Por favor Eu vou ler de novo aqui Ele está no lar Felipe que chorou Tomé que chorou Olha aqui Olha o que ele falou aqui Mesmo o pai saberes Para onde o gol E conhecês o caminho E Tomé Diz Senhor Nós não sabemos Para onde o vai E como podemos Saber o caminho E o Senhor Jesus Diz para ele Eu sou o caminho E verdade a vida E quem vive o pai Se não conhece o caminho Ô filho O Senhor está dizendo Para mim Para você Se você Usa o meu nome Se você Lê a Bíblia Se você Me pede E conta comigo Então você Me faz o caminho Então você Sabe Quem sou eu Para você Se você